aqui estamos em portugal torre de vedras torre de vedras com a pilota pé de chunco e a 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 media e 25 20 eu estou aqui na torre de vedras olha a data desse monumento o saco saco 27 não 1810 tá bom a a andando no meio da cidade parece Florianópolis no domingo não tem ninguém tudo comércio fechado tudo fechado não tem ninguém na rua a e isso aqui é o que se me salvou aqui em portugal olha é um caixa eletrônica em tudo que lugar em cada esquina tem uma caixa de silêncio é um novo ponto que não tem é legal mas ficou bem legal acho que o bom foi Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.